Quando começou o Campeonato Brasileiro, em nenhum momento se imaginou que o Grêmio poderia estar hoje na situação que está. Afinal de contas, mudava treinador, mudava dirigente, mudava tudo. Estava começando ali uma nova era no Grêmio. E deu tudo errado. Nada se confirmou, as trocas não foram boas, as iniciativas não foram legais, a equipe não foi encontrada, o torcedor esteve descontente e o Grêmio foi caindo de produção. Ele não apenas ficou estável, o Grêmio caiu de produção e chegou onde está no Z4. E agora vai até o final da competição fazendo de cada jogo um campeonato, é isto. E vai agora para este jogo contra o América Mineiro, que é um jogo muito difícil em Belo Horizonte. Lá, o Grêmio para este jogo no sábado pode até levar algumas vantagens. Por exemplo, o Wagner Mancini treinou o América Mineiro, conhece o América Mineiro e conhece o Grêmio. Ah, dirão, não, mas os outros também conhecem o Wagner. Sim, mas a proporção de conhecimento ela favorece, é o técnico do Grêmio. Ah, ele está sendo hostilizado lá pela direção. É normal, isso tudo faz parte do jogo. Futebol é assim, como se diz futebol, no futebol não tem mocinho. Então, isto é absolutamente natural que ocorra. O que é preciso saber é o seguinte, como o Grêmio jogará diante do América Mineiro para obter esta vitória indispensável. E é sobre isso que nós vamos falar. Quero, no entanto, te fazer um pedido. Dá o joinha aí, ativa o sininho. Vem para cá, participa do nosso canal, manda o teu comentário. A tua participação é sempre muito importante. Este é o canal Darcy Filhos Sem Off. Bem, o técnico Wagner Mancini tem dito ao longo do tempo aqui em Porto Alegre que a escalação da equipe ele discute com os jogadores. Bem, se ele discute a escalação, ele discute a formação, porque a formação, a escalação da equipe é decorrente da forma, é decorrente da forma de jogar. Aí, conforme você joga, você vai colocando as peças. Então, uma coisa tem a ver com a outra. E, a partir daí, ele tem feito algumas experiências, tem feito algumas mudanças. E, quando também executa mudanças no decorrer dos jogos, aí, estas mudanças não são legais. Elas não trazem o fruto necessário. Aí, não se sabe se é em razão de que ele não discute e toma essas iniciativas sozinho, ou se os principais assessores que discutem essas questões da forma e da escalação da equipe não estão a seu lado. São questões que se podem ser colocadas com toda a clareza, sem nenhuma preocupação com a discussão do assunto, porque é o próprio treinador quem revela com transparência este seu comportamento. Mas, agora, por exemplo, se fala na possibilidade do Darlan jogar, ser outra vez... Convenhamos. Tem que alguém dizer para o treinador que este jogador... Olha, como fará, como formará a equipe? Volta o Thiago Santos. Poxa, mas nem ninguém precisa avisar para ele. Ele está vendo que o Grêmio do Thiago Santos não ganhou de ninguém. É, mas não tem o Vija Santos, não tem problema. Bota o Sabará, o Sarará, jogou com o Sarará e ganhou. Olha, como fará a formação do meio para frente? Eu não sei como fará. Mas está claro quem não pode. Olha, o Campas pode ser mantido, claro que pode. Ele não foi brilhante, mas já foi melhor do que qualquer outra experiência no setor. E o ataque? E o Douglas Costa? Se não baixar a pressão, quem sabe ele possa dar um resultado legal no ataque do Grêmio. O Ferreiro? O Ferreiro não tem correspondido. Então, coloca outro. Se o Ferreiro não corresponde e tem alguém melhor, coloca lá. O Elias tem que jogar. O Diego Souza tem que jogar. Pois ele demonstrou que fazendo o papel que vem fazendo, tentando contribuir da forma que está fazendo, sendo um jogador mais posicionado, que é o que ele pode fazer, pois tem técnica, habilidade, inteligência, postura, prende os zagueiros adversários, coloca ele lá. Agora, o América Mineiro é uma equipe muito rápida. Muito rápida, muito ágil. Isso não sou eu que vou dizer para o treinador do Grêmio, porque ele participou da formação desta equipe, da elaboração desta equipe. Então, o Grêmio precisa, sim, marcar o adversário, fazer pressão alta, pressão alta, não pressão baixa, pressão alta, marcar em cima com velocidade, impedir que o adversário se movimente. Esta é a ideia inicial que eu tenho do jogo, mas ele não obterá esse tipo de comportamento como o Thiago Santos, com o Darlan na equipe, não, não. Deixando o Wanderson de fora, não, não. Ele precisa colocar sempre jogadores mais ágeis, rápidos e de melhor qualidade técnica para buscar soluções que encaminhem para a vitória. Somente assim o Grêmio conseguirá passar pelo América Mineiro. Cada jogo é uma decisão, e a próxima decisão é neste sábado. Um abraço.